Já tá ficando chato, né? A exceção do salto foi certo Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you Give my end and my beginning Give them when I lose and win Cause I give them all of me And you give me all of you Oh, yeah Já tá ficando chato, né?